João capítulo 3... Vamos fazer a leitura do verso primeiro... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com Ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus. Por favor, não feche a Bíblia, feche apenas os olhos, para mais uma rápida oração. Querido Deus, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio. Necessitamos do Senhor, meu Pai, todos os dias da nossa vida, cada segundo do dia, carecemos de graça. Senhor, temos descoberto ao longo dos anos, que sem o Senhor, e sem a mínima porção de graça, nada podemos fazer. Oh Deus, então se apieda de nós esta noite, e despeja, dessa graça abundante, perceptível, palpável, para que haja, atue, transforme, salve, quebrante, é mais que palestra, juntamento, é mais que retórica, tem que haver a ação soberana e sobre-humana, para que haja resultado. Que o Seu Reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Queridos irmãos, prestem muita atenção aqui, a sua atenção é imprescindível, para os efeitos que a pregação tem. Se você notar, Jesus, na parábola do semeador, ele comparou a pregação, com o agricultor, que sai com uma sementeira, e sai espalhando sementes. E o engraçado é que, o resultado da semente, estava nos solos, como cada solo recebia. As que ficaram no caminho, os pedregais, os espinhos, e a terra boa. São quatro corações distintos, quatro pessoas, recebendo a mesma mensagem, ouvindo a mesma mensagem, mas recebendo de forma diferente. E a quarta, o quarto solo, é aquele que recebeu, acolheu, é a terra boa, e deu trinta, sessenta, cem por um. E eu espero que hoje a pregação, encontre solos férteis, terrenos bons, para que produza fruto. Eu quero falar hoje, irmãos, dessa noite, de uma doutrina, pouquíssimo explorada, nos púlpitos atuais. Estamos vivendo um movimento teológico, crescente, dominante, em toda a nação. Onde, várias doutrinas, têm sido resgatadas, e ensinadas. Entretanto, tem uma, que tem recebido pouco destaque. É a doutrina da regeneração. E esse é o tema da minha mensagem, essa noite. Essa doutrina, é a doutrina que evidencia, a verdadeira salvação. É a doutrina que traz a segurança da salvação. Como você pode afirmar que você é salvo? Como você pode dizer que é verdadeiramente convertido? Há uma doutrina que traz a garantia da salvação. É a regeneração. Só pode ser salvo, quem foi regenerado. Só entra no reino dos céus, quem foi regenerado. Essa é a evidência que você foi salvo. Não adianta só a confissão verbal. O próprio Jesus disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, confissão verbal, entrará no reino dos céus. Então, todas essas evidências, a evidência verbal, a confissão verbal, a confissão pública, que todos os cristãos fazem, os verdadeiros e os falsos, os nominais e os não nominais, elas não são o suficiente, ela não é suficiente. É necessário mais do que isso. E qual é a evidência? Regeneração. Ela que traz. Se alguém diz que é salvo, tem necessariamente que ser regenerado. Ou foi regenerado. Então, eu quero tratar disso com vocês. Mais uma vez, o campo que eu mais atuo na teologia é a soteriologia. A doutrina da salvação. Essa é a especialidade do meu ministério. Eu sou um evangelista. A maioria das minhas pregações, do meu ministério, consiste em pregar mensagens salvíficas. Em tratar da salvação, do perdão, da vida eterna. E mais uma vez, eu subo nesse púlpito. Diante desses que me veem pela internet, ou aqui, na esperança que alguns dos que estão aqui, que não são salvos, e é evidente que há pessoas aqui que não são, mas que hoje, pela graça, o poder de Deus, alcança esse dom maravilhoso, que é a salvação. Wayne Grudel, grande teólogo calvinista, define a regeneração da seguinte maneira. Regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele, Deus, nos concede nova vida espiritual. Isso é às vezes chamado também de nascer de novo, ou novo nascimento na linguagem de João, capítulo 3, dos versos 3 a 8, que nós lemos. Vamos, então, ao longo dessa mensagem, discorrer sobre essa doutrina. A regeneração, ela já foi predita, foi prometida, no Antigo Testamento. Não que ela não acontecesse no Antigo Testamento. Tanto no Antigo, como no Novo, a salvação se dava da mesma forma. Mas a sua plenitude, viria no Novo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, nós temos aqui a menção dela. O Senhor, Deuteronômio 36, para o pessoal colocar na tela. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração. Vocês sabem o que é a circuncisão? Era o símbolo da aliança com Deus. Todos que eram de Israel, que tinham uma aliança com Deus, tinham que fazer a circuncisão. O que é a circuncisão? Cortar a pele do prepúlcio masculino. A pele do órgão genital masculino. Esse era o sinal da aliança, externa, na pele. Só que aqui o Senhor está dizendo, o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração. Está além da pele, além do físico. Circuncidará o seu coração e o coração de tua descendência. Para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Ele fala então, de um desejo dele, de circuncidar o coração, regenerar. Mas quando isso se daria, quando essa circuncisão sairia da pele, iria além da pele, além do rito, além do externo. Iria no coração, quando fala coração, que não é o órgão, é claro, o ser interior. O ser total do homem. Quando isso se daria? Jeremias responde. Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 33, diz assim ó. Deus revela a Jeremias, que por sua vez transmite a Israel uma promessa. Escute. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Que pais? Ele tinha feito uma aliança com os pais. Jeremias olha para o passado. Moisés, a aliança cuja lei era escrita em tábuas de pedra. Os dez mandamentos. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Deus está prometendo uma nova aliança. Não era como aquela, cuja lei foi escrita nas tábuas de pedra. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver disposado, diz o Senhor. Porquê esta é a aliança que firmarei. Agora ele fala da nova, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei minhas leis. Também no coração, lá inscrevereis. Ou seja, não vai ser mais na pedra. Não vai ser mais rito. Não vai ser mais externo. Agora aquela lei da pedra, ele vai cravar na alma. Ele vai escrever no coração do homem. No ser interior. Na mente, lhes imprimirem minhas leis. Também no coração, lá escrevereis. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. O que é isso? Regeneração. É uma obra que está para além da religião. Para além do externo. E Ezequiel especifica, mais ainda, o que é essa regeneração. Ezequiel 36, 26. Está escrito assim. Darei a vocês um coração novo. Como um coração novo? O Senhor vai fazer um transplante. Darei uma nova vida. Isso quer dizer. Tirarei de vocês o coração de pedra. E darei um coração de carne. Bom, ninguém tem coração de pedra. Qual que é a ideia aqui? Um coração insensível, duro, oco, morto, inerte, inanimado. E colocarei um de carne. Um vivo. Um novo. Um sensível. Um que possa me responder. O que é isso? Regeneração. E porquê que Ele conjuga os verbos no futuro? Porque esta obra iria acontecer. Quando Jesus viesse. E enviasse o Espírito Santo. E Ele então operaria essa obra. Dentro. No cerne do homem. No ser interior. No âmago do homem. Era a profecia, a promessa. Para o futuro. Para nós. Portanto, para sermos filhos de Deus. Salvos. Para ser filhos de Deus. Precisamos ser espiritualmente gerados por Ele. Você não é filho da sua mãe? Você foi gerado por ela. Fisicamente. Para ser filho de Deus. Deus. Deus não é físico. Não tem corpo. Você tem que ser gerado espiritualmente. Sobrenaturalmente. Sobrehumanamente. E nesse sentido. Nenhuma passagem do Novo Testamento. Ensina mais sobre regeneração. Do que a passagem citada aqui. Do personagem Nicodemus. Que foi João 3. Nicodemus era um judeu. Que guardava a lei. Era fariseu. Que era a seita mais radical. Dos judeus. Que acrescentaram a lei de Moisés. Seiscentos outros mandamentos. E era membro do Sinedro. A Suprema Corte Religiosa. Da época. E ele precisava compreender. Como ele poderia ingressar no Reino de Deus. Como pode? Eu sou doutor da lei. Eu sou membro da Suprema Corte Religiosa. Sou um fariseu. Ou seja. A seita mais religiosa. Das religiosas. E Jesus diz para ele. Em verdade. Em verdade até digo. Se alguém não nascer de novo. Nicodemus. Esse termo é o mesmo para. Se alguém não for regenerado. Isso quer dizer regenerar. Gerar de novo. Dar vida. Não pode ver o Reino de Deus. Portanto o que. Jesus está dizendo aqui. O pré-requisito para entrar no Reino. Para ser salvo. Para ir para o céu. É a regeneração. É o novo nascimento. Sem ele. Não podemos. Entrar no céu. E é o que Ezequiel 36. 25. Diz. Aspergirei água pura sobre vós. E ficareis purificados. De todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. É a promessa para o Novo Testamento. Vos purificarei futuro. Que é isso. É o que Jesus está dizendo para ele. Você tem que nascer da água. E do Espírito. Jesus está dizendo o quê? Que uma pessoa não pode ser purificada por Deus. É o mesmo que regenerada. Uma pessoa não purificada. Não regenerada. Não pode entrar no Reino de Deus. E quem é? O agente que produz a regeneração. Quem é a força que produz a regeneração? O Espírito Santo. Por isso ele diz para Nicodemos. Quem não nascer da água. E do Espírito. Colocando essa obra. Em uma categoria. Que não é encontrada na terra. O que é sobrenatural? Acima do natural. O que é o natural? É o que está nessa escala. Nessa esfera. humana, física. Então a regeneração não é concebida. Conferida. Adquirida. Por meios físicos. Humanos. A religião não dá. O homem não dá. Tem que nascer da água. E do Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus. É sobrenatural. Por isso. Você tem 60 milhões de evangélicos nesse país. Com um dos piores testemunhos. cristãos de todo o mundo. Por quê? Porque a maioria não entendeu o caráter da salvação. Não entendeu o caráter da conversão. acham que basta apenas participarem de um grupo. Fazerem parte de uma denominação. Batizarem-se nas águas. Ou aprender os rituais da sua religião. E isso é suficiente. E a Bíblia está dizendo que não. Que o homem vem de um estado. Que ele herdou de Adão. Tão deplorável. Tão deplorável. Tão corrupto. Que a parte desse poder sobrenatural. Ele não pode. Ser salvo. Vira a vida. Aí é porquê que você tem o mau testemunho? Porque são crentes nominais. São pessoas que não foram regeneradas. Então não conseguem manter o testemunho cristão. Elas vivem tropeçando. Caindo. Dando mau testemunho. Envolvendo em pecados. Porquê? Elas na verdade são as mesmas. Elas não foram transformadas. São crentes nominais. Na verdade elas são as mesmas pessoas. Só mudaram o seu estereótipo. Mas continuam sendo as mesmas pessoas. Não passaram por esse processo. Avassalador. Devastador. Transformador. Que é a regeneração. Veja Paulo. Vamos ilustrar a regeneração de uma maneira mais física. Para você entender. Palpável. Quem era Paulo? Saulo de Tarso. Como Nicodemos. Judeu. Fariseu. Conhecia todo o Antigo Testamento. A Torá. Era fiel a todos os rituais da lei. Mas era assassino de cristãos. Maldito. Como é que Saulo se tornou Paulo? Havia uma igreja aberta e entrou. Batizaram ele. Falaram para ele. Para de seguir esse livro. Segue esse. Não. Ele estava indo com cartas do sumo sacerdote. Até Damasco. Com a finalidade de prender cristão. Estava indo a cavalo. E uma luz no caminho. Brilhou sobre ele. E uma voz disse. Saulo. Saulo. Por que tu me persegues? Saulo cai do cavalo. Fica cego. Aquele clarão. Como o sol do meio dia. Aparece para ele. Ele diz. Quem és tu Senhor? E a voz diz. Eu sou Jesus. A quem tu persegues. Ali Saulo se converteu. Como? Regeneração. Um poder sobrenatural. Algo poderoso. Transformou ele. Isso. É regeneração. Quantos estão entendendo? Diz amém. A regeneração. Presta atenção. Não nos torna perfeitos. Mesmo depois de regenerados. Continuamos tendo que lidar com o problema do pecado. Como o próprio João ensina na sua primeira carta. Primeira João. Capítulo 1. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Nós mesmo nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então. Veja só. A regeneração. Não nos livra da presença do pecado. O pecado ainda está aqui. Aqui. Presta atenção. Aí muitos aqui. Ufa. Mas nos livra do poder do pecado. Da presença não. Ele está aqui. Mas qual a diferença de mim e o ímpio? O ímpio também a presença do pecado está nele? Está. Em mim. Presença do pecado. Também está em mim. E qual que é a diferença? A regeneração me livra do poder do pecado. E o ímpio não. Como assim? A presença do pecado está lá. E ele continua escravo dos desejos do pecado. Eu não. O pecado está aqui. Agora ele é meu escravo. É escravo dos meus desejos. Capitou? Eu não fui livre da presença. Mas do domínio eu fui. Ele está aqui. Ele acontece. Acontece. Quando ele acontece? Quando eu falho. Quando eu deixo. Quando eu quero. O ímpio. Não tem o que querer. Ele é servo do pecado. Escravo. E obedece os seus desejos. O regenerado não. Ok? Seremos perfeitos. Só na glorificação. Só no céu. Entretanto. A regeneração. Coloque em nosso coração. Uma disposição nova. De modo que não servimos. Não servimos mais o pecado. Como escravos. É o que 1 João fala. 1 João 3. 9. Olha só. Aquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus. O que é novo nascimento. É? Regeneração. Aquele que é regenerado. Não vive na prática do pecado. Não está dizendo que está livre do pecado. Mas não vive na prática. Não é escravo dele mais. Ele está aqui. Vamos dizer assim. Tem um leão dentro de você. Imagina um leão. Onde ele passa. Devora. Devasta. Com a regeneração. Não é morto o leão. Não mata. Não. Não mata. O que faz? Acorrenta. Prende. Aprisiona. Ele está aqui ainda. Não foi morto. Mas está dominado. Amordaçado. Acorrentado. Isso é regeneração. Portanto. Podemos definir a regeneração novamente. Como a obra do Espírito Santo. Pela qual. Ele inicialmente. Traz as pessoas. A viva comunhão com Cristo. Transformando seus corações. Para que aqueles que estão espiritualmente mortos. Se tornem espiritualmente vivos. Habilitados a se arrependerem do pecado. Crerem no Evangelho. E servirem. Ao Senhor. Regeneração. Por que temos tanto pecado na igreja. Tanto problema com crentes. Dando mal testemunho. Simples. Não foram regenerados. Estão tentando segurar o leão. Mas não conseguem. O leão não foi amarrado. Aí invariavelmente ele vai. Botar as garras. Ele vai devorar alguém. O leão está solto. E ele está tentando. É só quando o leão for aprisionado. Mediante a regeneração. Que então. A salvação. Vai se confirmar. Ah, mas eu dei uma agarrada só ontem. Uma mastigada anteontem. Vou indo. Uma mastiga ali. É o crente nominal. É o crente nominal. Agora vamos ver. Mais um pouco sobre. A natureza da regeneração. Quando eu usar a palavra regeneração. É o mesmo que salvação. É o mesmo que conversão. É o mesmo que vida eterna. São quase que intercambiáveis. Essas palavras. Ok? Vamos ver um pouco da natureza da regeneração. A Bíblia diz. No texto que abrimos. Em João. Que a regeneração é como o vento. Primeiro. Ela é misteriosa. Olha o verso 8. O vento sopra onde quer. E como quer. Ela é misteriosa. Não sabemos como ela acontece. Não sabemos de onde ela vem. Sabemos como ela ocorre. Se é dormindo. Se é acordado. Se é num culto. Se é numa vigília. Se é pelo ouvido. Se é misteriosa. Porque ela vem de Deus. Segundo. Ela é invisível. Nós só podemos observar os efeitos produzidos. Mas não sabemos. Nós não conseguimos apalpar. Ela é igual o vento. Você não vê. Você não sabe de onde ele sai. Mas você sabe que ele existe. O texto diz. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz. Os efeitos. Mas não sabe de onde vem. Nem para onde vai. Assim é todo aquele. Que é nascido de Deus. Então veja só. Nós não sabemos onde ele vem. Ele é misterioso. Ele é invisível. Mas. Com base nas escrituras. Podemos falar alguma coisa. Sobre a natureza da regeneração. Ok. Vamos ver então algumas coisas. Primeiro. A regeneração. É uma transformação. Instantânea. Presta atenção. A regeneração. É uma transformação instantânea. A regeneração é imediata. Imediata. Ao contrário da santificação. Que é um processo contínuo. Você se santifica hoje. Amanhã. Daqui a um ano. Você vai se santificando. Ok. Mas ao contrário da santificação. Que dura toda a vida. Em Efésios 2.5. A regeneração. É descrita como mudança. Da morte para a vida. E você já viu. Não existe meio termo. Entre morte e vida. Ou a pessoa está morta. Ou a pessoa está viva. Regeneração é o morto. Que veio a vida. Então é uma transformação instantânea. Imediata. Regeneração é assim. Não é um processo contínuo. Ela pode se dar no culto de hoje. Ela pode se dar no quarto orando. Ela pode se dar numa vigília. Ela é instantânea. Simplesmente estava morto. Vem a vida. Como o endemoniado gadareno. Lembra? Nu. Se cortava com telhas. Gritando como louco nos túmulos. O Senhor Jesus vai lá e expulsa o demônio. Salva aquele homem. Aquele homem se converte. A Bíblia diz. E vira o endemoniado que tinha a legião. Sentado, vestido. Em perfeito juízo. Regenerado. Instantâneo. Aquele homem foi livre. De endemoniado. Virou um cidadão normal. É uma obra instantânea. A pessoa está viva. A pessoa está morta. Segundo. É uma transformação sobrenatural. Que Deus realiza no crente. Olha isso aqui. Eu vou tentar falar. Porque eu sei que tem gente. Você fala um milhão de vezes. Você é soletra. Você usa três vocabulários. Você usa cartilha caminho suave. Ele ainda não entende. A regeneração não é apenas uma melhoria moral. Ou social. Mas é uma mudança sobrenatural. Não é uma melhora moral. Os muçulmanos. Quem se converte ao Islã. Melhora moralmente. As religiões mudam a moral. Catolicismo. Espiritismo. Todos os ismos. E há também mudança social. Isso não é conversão. Não é cristianismo. É evangelho. A regeneração é uma mudança. Sobrenatural. Veja só. O regenerado. Não se torna. Uma boa pessoa. Cara, foi para a igreja. Ficou bacana, né? Ficou uma boa pessoa. Não. O regenerado não se torna uma boa pessoa. Ele se torna. Uma nova pessoa. Uma outra pessoa. É nova. É diferente. A pessoa olha para você. Você já viu uma pessoa quando. Ela tem o cabelo castanho escuro. Ela vai no cabeleireiro e pinta de preto. Ela mudou? É uma mudança? Você consegue ver? Mudou? Ela mudou. Ela não usava óculos. Usa óculos. Nossa, você mudou. Usando óculos. Cabelo era comprido. Ficou curto. A regeneração. Eu vou usar um exemplo. Talvez você vai achar engraçado. Vai achar grotesco. Mas é o que eu estou dizendo. A regeneração. É o Michael Jackson no Jackson 5. E o Michael Jackson antes de morrer. Era completamente um outro indivíduo. Cabelo, nariz, a cor da pele. Tudo. A regeneração. Não nos torna boas pessoas. Nos torna novas pessoas. Tanto é que antigamente. Graças a Deus. Eu peguei um pouquinho dessa época. Da década de 80, 90. Quando alguém se convertia. Sumia. Quando aparecia de novo na sociedade. E as pessoas ouviam o testemunho. Depois conversavam. Falavam. Rapaz. Você não é mais a mesma pessoa. Você não ouvia falar. Você melhorou. Você ouvia assim. Você está completamente diferente. Se vocês vissem a minha conversão. Eu posso usá-la como testemunho. Não é bom a gente usar. Jonathan Edwards jamais usava ele próprio como testemunho. Mas o apóstolo Paulo usava. O ser que eu era. O indivíduo que eu era. Moral. Espiritual. Profissional. Sentimental. Minha aparência. Meu vocabulário. Ser. O indivíduo que eu era. Quando eu me converti. Quando eu fui regenerado. Meu irmão. Eu me tornei um outro ser. Um outro indivíduo. Novas afeições. Vocabulário. Vestimenta. Círculo de amizades. Valores. Afeições. Tudo. É uma obra sobrenatural. Olha só. João capítulo 1 verso 12 e 13. Vai mostrar isso com uma força. Mas todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mesmo que regenerados. Deu-lhes o poder de serem salvos. Convertidos. Regenerados. Agora João vai mostrar. Como é que a regeneração vem. Mas todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber. Os quais. Creio no seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Aqui ele está mostrando. O caráter da regeneração. Primeiro. Não nasceram do sangue. A regeneração. Não. Primeiro. A regeneração não é algo que você consegue pela descendência. Não nasceram do sangue. Não adianta ser descendente de judeu. De baiano. Africano. Europeu. Ela não é produzida por descendência real. Sanguínea. Você não herda isso. Dos seus pais. Ela não é uma herança genética. Não é uma herança sanguínea. Então. A regeneração não é algo que se consegue pela descendência. Não é algo que se consegue por decisão humana. Ou automata. Que o texto diz. Nem do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Ou seja. Eu não tenho autonomia para me regenerar. Nem eu a mim mesmo. E nem um homem. Um sacerdote. Um padre. Um pastor. Um apóstolo. Um Messias. Então eu não consigo a regeneração por descendência genética. E nem tenho autonomia para me regenerar. Me salvar. Me transformar. E homem algum. Por mais que arrogue ter esse poder. Não tem. Não vem de sangue. Nem carne. Nem de homem. Mas vem de onde? Mas de Deus. Ela não é uma mudança de comportamento. Sobrenatural. Só Deus. Não veio da vontade do homem. Nem da carne. Nem do sangue. Mas de Deus. Então a regeneração. Não é cá da terra. É lá do céu. Não é cá de baixo. É lá de cima. Não é do homem. É de Deus. Sobrenatural. Terceiro. Regeneração. É uma mudança radical. Essa palavra. Nossa sociedade tem repúdio. Radical. Ninguém gosta. Radical. Radical. Ninguém gosta que é radical. Crente radical. Homem radical. Pai radical. 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 A Bíblia é radical. Deus é radical. Jesus é radical. E a regeneração é radical. Não é subcutânea. Não é superficial. A regeneração atinge a essência do homem. A regeneração é uma mudança que afeta o ser todo do homem. É uma mudança radical. Vou dizer o que é a mudança. O que é a mudança radical? Regeneração é um encontro com Deus. Que nos muda radicalmente. Deixa eu ilustrar com isso. Imagine que você foi convidado para vir ao culto hoje. E você começou hoje a fazer parte do louvor. Você ia substituir o Tiago no vocal. Eu esperava que você estivesse aqui dez para as oito. Aí você chega aqui às oito e quarenta. Chega correndo aqui e me pede desculpa. Diz, poxa, você não aproveitou a oportunidade que eu te dei. Eu estava te preparando para pôr no louvor e hoje você ia estrear. Aí você me apresenta desculpa. Não é. A hora que eu estava vindo, eu moro aqui na rua Tufi Jorge. Fui atravessar aqui a Hélio Palermo. E uma jamanta com quatro carros em cima e quatro carros embaixo. Pesando vinte toneladas a cento e trinta quilômetros me atropelou. Eu rolei um pouco e passei a mão aqui. E aqui cheguei, foi por isso que eu atrasei. Ou esse cara está mentindo. Ou ele é louco. Por quê? Porque se ele tivesse sido atropelado por uma jamanta. Ele teria tido várias fraturas expostas. Ele poderia ter tido hemorragia interna e externa. Ele poderia ter sido atingido de tal forma que ele estaria irreconhecível. E se ele sobrevivesse e entrasse aqui, ninguém de nós iria reconhecer. Porque ele foi colidido. Ele teve contato com um objeto de vinte toneladas. Agora, como é que você pode me dizer? Que teve o encontro com Deus. Deus que for regenerado. E continuar a mesma pessoa. Pergunta. Quem é mais forte, uma jamanta pesando vinte toneladas? Deus, ou Deus todo-poderoso. Então você não pode dizer que teve o encontro com Deus. E não haverá mudança nenhuma. Assim como o cara que teve o encontro com a jamanta vai chegar aqui, irreconhecível. Ou, aquele que teve o encontro com Deus e foi regenerado, também vai se tornar irreconhecível. Mudança radical. Não, continua fumando, bebendo, xingando. Passando cheque sem fundo. Adulterando nota. Consome pornografia um dia sim, três sim. Bate na mulher, mentiroso, sensual. Não gosta de Bíblia, não gosta de Deus. Mas só crente. Mudança radical. Mudança radical. Porque em 2 Coríntios 5, 17. Paulo faz o surpreendente declaração do que é regeneração. Ele diz assim ó. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O que que é nova criatura? Aqui, aponta para o Éden. Para o Éden. O que que é o Éden? Gênesis 1, 2 e 3. A criação do cosmos. A regeneração é uma obra tão grandiosa, tão estupenda, tão radical. Que ela é comparada a criação. Ela é uma recriação. Quem está em Cristo, nova criatura, nova criação. Teve a criação no Éden, aí teve a queda. A conversão é a nova criação. A recriação. Dado ao poder que se emprega nela. É tão profunda que é chamada, nova criação. Aí você fala. Peraí, como é que é? Peraí, peraí. Terra sem forma e vazia. Haja luz luminária e virou isso aqui. Esse cosmos esplêndido, maravilhoso. Isso. E na obra da salvação, Deus faz o mesmo. Faz uma recria. Hum. Estou com sérios problemas. Vou sair com sérios problemas daqui hoje. Hum. Eu não mudei nem meu supercílio esquerdo. Eu não acho que a questão não é a ramanta. Nem uma bicicletinha. Calói Crois. Colidiu comigo. Não deu nem para arranhar a perna. Hum. Vou falar agora outras coisas rápidas e vou para o fim. Vamos ver a regeneração e outras doutrinas bíblicas. Regeneração e conversão. A regeneração resulta na conversão, que é fé e arrependimento. Ok? Podemos dizer que a conversão, é a evidência externa, da obra interna, regenerada. Regeneração e santificação. A santificação começa imediatamente no momento que somos salvos, regenerados. O que é santificação? Minha separação do mundo e do pecado. A minha mudança. Como que ela começa? No dia que eu fui regenerado. E a santificação, dura toda a nossa vida nessa terra. Nesse sentido, podemos dizer que a regeneração, é o começo da santificação. É a regeneração que conduz a uma vida de santificação progressiva. Regeneração e batismo. Importante falar isso, porque algumas denominações, como a igreja católica, ensina a regeneração batismal. Ou seja, a doutrina da regeneração batismal, diz que a pessoa é regenerada no ato do batismo. De acordo com o ensinamento católico, a bênção simboliza no batismo, é concedida ex operere operato. Isso é, em virtude de ação externa, sem necessidade de qualquer devoção, piedade ou fé. Batismo não é um meio de regeneração. Toda a salvação e seus elementos é uma obra da graça. Agora fim. Presta atenção. Essa parte é a mais simples, mas a mais importante. Sabe qual que é o último tópico? Evidências da regeneração. Eu posso saber, se fui regenerado? Pode. A regeneração deixa traços, deixa evidências? Deixa. É o que nós vamos ver. E através dessas evidências, você e eu, vamos fazer um paralelo com as nossas vidas. Para saber se isso está presente ou não na sua e na minha vida. As evidências da regeneração podem ser vistas, tem várias evidências, várias. Mas eu coloquei uma, dividida em três. Ela pode ser claramente vista, nos meus, nos seus, nos nossos relacionamentos. Ou melhor, na mudança dos nossos relacionamentos. É ali, que a regeneração é vista. Primeiro, na mudança do meu relacionamento com Deus. Segundo, na mudança do meu relacionamento com o pecado. Terceiro, na mudança do meu relacionamento com o mundo. Terceiro, se os meus relacionamentos, pelo menos nessas três áreas, mudaram, é um sinal que houve regeneração. Primeiro, a mudança do meu relacionamento com Deus. Antes da regeneração, eu era inimigo de Deus. Eu estava distante de Deus. Eu não nutria nenhum tipo de comunhão com Deus. Nenhum relacionamento com Deus. E eu andava em rebelião a Deus. Em desobediência, conforme Efésios 2. 2, o trecho diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestaduar, que atua nos filhos da desobediência. Era assim o meu relacionamento. Eu não prestava contas a Deus. Eu era inimigo de Deus. Eu era rebelde a Deus e sua lei. Eu andava em rebelião. Agora com a regeneração, houve uma mudança no meu relacionamento com Deus. Eu era inimigo, agora eu fui reconciliado. Eu era inimigo, agora eu sou amigo. Agora, aquele relacionamento distante, é um relacionamento próximo. Eu nutro um relacionamento com Deus. Eu presto contas a Deus, eu presto contas a Deus, do que eu faço, do que eu sou, do que eu falo. Eu vivo agora uma vida de obediência, reverência e temor a Deus. E agora eu sou tomado de um profundo amor por Deus. Antes eu tinha ódio, agora eu tenho amor. Era rebelde, agora eu sou obediente. Era inimigo, agora eu sou amigo. Estava distante, agora eu sou próximo. Tenho um relacionamento com Ele. Tudo o que eu faço é dar conta dEle. Presto conta a Ele. Ando em temor a Ele, em reverência, em devoção a Ele. O não regenerado? Só a religião, só o culto. Só o protocolo. Segundo. Mudança do meu relacionamento com o pecado. Antes. o pecado era meu estilo de vida. Antes o pecado me dava alegria. Antes eu era escravo dos desejos do meu pecado. Pecado era uma rotina. Um hábito. Depois da regeneração, muda minha relação com o pecado. O pecado que era meu estilo de vida, agora é um acidente. Não tenho mais o pecado como estilo de vida. O pecado que era minha alegria, agora é minha tristeza. O crente peca? Peca. Regenerado cai? Cai. Ele fica feliz? cai numa profunda tristeza e angústia. São das maiores marcas que alguém não é regenerado. Ele peca, toma um banho, está tudo certo. Não há angústia, não há tristeza, não há temor pelo pecado. Terceiro, eu era escravo dos seus desejos. Com a regeneração, eu fui liberto dos seus desejos. Não sou mais escravo dele. E o pecado não terá mais domínio sobre vós, ele não tem domínio. Ele não tem domínio. Ele não tem a última palavra no regenerado. Terceiro, mudança do meu relacionamento com o mundo. Em Efésios 2, como eu li, mostra que nós éramos escravos do mundo, nos quais, Efésios 2, 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo. O que é o curso? Segundo o pensamento desse mundo. O que é o mundo? Sistema de crenças, ética e valores. Corruptos, caídos, sensuais, imorais. Tem o mundo como estilo de vida. A vestimenta, o vocabulário, a cultura, o casamento, os relacionamentos, o investimento. é segundo o pensamento desse mundo. É Ele que guiava a minha vida. Ele que determinava meu estilo de vida. O mundo, cultura, cinema, arte, caída, depravada, corrupta. Essa era a minha relação com o mundo. Mas aí, quando eu me converto, 1 João 2, 15, Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Agora, o meu estilo de vida, é conduzido não pelo sistema, mundo, mas pela palavra de Deus. A forma que eu falo, como eu me visto, como eu emprego o meu dinheiro, como eu lido com a minha esposa, como eu educo meus filhos, como eu me porto da sociedade. É segundo este documento sagrado. É Ele que pauta o meu estilo de vida, com riqueza de detalhes. Sou guiado, pela palavra de Deus. Essas são, as evidências. Agora o fim do fim. Quais as implicações do que você pregou? A maioria sempre pensa, a vida melhora aqui, eu vou me dar mal, ou vou me dar bem, nos meus empreendimentos. Não, 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 não. As implicações disso aqui, transcendem este mundo, são implicações eternas. O regenerado, tem consigo o perdão dos pecados, não entra mais em condenação, está livre da culpa e da ira de Deus, e tem como presente, retribuição, a vida eterna, em novos céus e nova terra, que se darão com a sua morte, ou com a vinda de Cristo. O não regenerado, o que não tem marcas em si, receberá como recompensa, a condenação eterna, num lago que arde como enxofre, pelos séculos dos séculos. Foi isso que Jesus veio fazer. Você tem ideia, se você vai sair daqui hoje, com essa pista molhada, e se porventura, dentro dos secretos divinos, alguém que está me ouvindo aqui, vier a óbito hoje, o que vai valer seu dinheiro, essa coiseira toda, que ocupa tanto o seu, meu coração, nada. Acabou. Game over. Fim doce. Acabou. O que nós vamos fazer agora? nós vamos ter um momento de oração, e que a ajuda do Espírito de Deus, toda essa mensagem, vai passar na sua mente, no seu coração. Você vai processar, e você vai procurar estes frutos em você, essa obra, e se você não achá-la, se você achá-la, se você vê a regeneração presente em você, os frutos evidentes, glorifica a Deus, e agradeça por a obra que Ele te concedeu, mas se todavia, e vai haver esse caso, você não encontrar, você dizer, Deus é quem me mandou aqui essa noite, até o presente dia, o presente segundo, eu não tinha, eu não tinha certeza da minha salvação, e hoje ficou claro para mim, que eu só fui um mero religioso, eu não vi, o que eu devo fazer? Você vai buscar, porque a Bíblia diz que o filho do homem, não veio condenar o mundo, mas veio salvá-lo, se você tem vida, tem esperança, enquanto a vida, a esperança, esse culto não foi marcado para lançar ninguém no inferno, foi marcado para tirar as pessoas de lá, você vai até Deus, e vai confessar a ausência desses frutos, dessa obra, e vai pedir, o Senhor pode, se é possível não me resta dúvida, não há dúvida, mas o Senhor quer, o Senhor pode fazer isso hoje, me salva hoje então, me regenera hoje, faz com que essa jamanta me atropele hoje, e me faça uma nova criatura, vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos orar, vamos orar, ae, 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 ae,